MÚSICA 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 Vamos tirar a lona aqui pessoal Galera, como vocês estão podendo perceber A gente tá com quase 600 mil reais Aí a gente tem bastante dinheiro agora Pra comprar alguns maquinários Comprar lavouras talvez Deixa nos comentários aí o que vocês querem que eu faça Com esses 600 mil, bem dizer, tá A gente vai gastar um pouco Porque a gente vai comprar a barra de milho nova, né Que a gente não tem Então aqui galera, ó Vamos colocar essa do jeito que tá, né Só não vou colocar a opção lona galera, tá Só tirei a lona então aqui da carroceria Não sei porque que tá bugando Se eu tenho que atualizar talvez o jogo ou É que na verdade é o jogo meu galera Cada vez que eu entro ele atualiza sozinho, né Se ele tiver atualização Aí não sei se tem que atualizar o PEC talvez dos caminhões, né Vamos ver Vamos levar o caminhão de volta aqui na lavoura Pra gente começar a colher E ter esse milho aí que já era pra gente ter colhido Há muito tempo, né Já era pra gente tá aí no episódio quase 100 aqui Já do Farminópolis na verdade, né Mas beleza Dá nada não Vamos tirar nosso mercedião aí Nossa mercedião Que caminhão é esse? Vai saber Vamos pegar nossa S540 aqui galera Já trouxe ela aqui pra nossa casa Trouxe a S550 também Vamos lavar essa barra de soja aqui da máquina Porque eu quero guardar limpa galera Deixa eu pegar aqui o lava jato, né Pra lavar aqui, beleza Aí a gente vai comprar uma barra de milho nova Porque a gente não tem barra de milho aqui pra essa máquina aqui Porque na última safra que a gente plantou milho Eu aluguei uma barra de milho, né Então Agora eu vou comprar em definitivo Pra que quando a gente tiver aí alguma coisa A gente já tenha barra de milho se a gente plantar, né Nossa, olha no que tal O coisa de pegar os paletes de lã galera Tá aqui atrás da máquina secreta Tá Já lavou a máquina junto Não era pra lavar a máquina junto Mas beleza, né Tranquilo Já lavou melhor ainda Tá, vamos guardar a barra de milho Aqui na frente da S1550, pessoal Porque depois eu vou colocar a barra de milho lá atrás, né Deixa eu colocar aqui Beleza Se eu tiver um pouco atrapalhado, galera É por causa que eu desacostumou de gravar, né Mas A partir de agora Dessa semana aí Tipo Hoje pra vocês é sexta Então vai voltar a série aqui do canal, beleza Todos os vídeos, todos os dias, tá Vamos comprar essa barra de milho aqui A S618, ela tem nove metros de comprimento E ela colhe a dez quilômetros por hora Então vamos comprar ela aqui, galera Cinquenta e sete mil Ainda a gente ficou com Quinhentos e vinte e um Tá bom, né A gente tem bastante dinheiro Então vai ficar bem bom pra nós aí, beleza Galera, pode ser que hoje Às seis horas Eu não sei ainda Eu tô com Em dúvida Por causa que é o primeiro vídeo que eu tô gravando do dia Pra vocês aqui, tá Eu tô em dúvida se eu vou postar vídeo às duas horas da tarde Ou não, tá Mas se eu postar vídeo às duas horas da tarde O que que vai acontecer Vai sair Fazenda Santa Alice às duas horas da tarde E às seis horas da tarde Pode ser que saia mais um episódio aqui do Farminópolis, beleza Ou saia Fazenda Catarina, talvez Não sei bem certo o que que eu vou gravar ainda, certo Vamos ver se vai passar aqui nessas árvores Deixa eu ver Passou, né Passou raspando, mas passou, galera Essa plataforma até parece ser um pouco grande pra máquina, galera Mas ela A máquina suporta Podem ficarem tranquilos Vamos desdobrar aqui a plataforma A colheitadeira, na verdade, né Desdobrou Tá, agora sim, galera Agora começou a colheita aqui, então Do nosso milharal Vamos lá Espero que renda esse milho Eu quero ver, galera O que que a gente tem que fazer nas nossas lavouras aí Para os próximos plantios, né A gente não vai precisar passar calcário, né Muito bom Olha ali aqui, galera Tudo elas sem calcário Sem precisar passar Porque a gente passou na última safra em todas as lavouras Então a gente só vai plantar amanhã No episódio No próximo episódio Que pode sair às seis horas da tarde Do amanhã A gente vai começar os plantios, tá Aí eu não sei o que eu vou plantar Provavelmente eu vou plantar soja um pouco Vou plantar Outras culturas também, né Pra ficar legal aqui a nossa série, né Eu vou dar um talhão aqui no meio, galera Vou dar um corte aqui no meio dessa lavoura aqui Deixa eu ver o GPS, galera Ver se eu tenho alguma rota salva aqui Deixa eu ver S540 milho Deixa eu ver Aqui, galera Deixa eu ver O GPS tá configurado Beleza Agora só vai, galera O GPS tá ativo Já tá 54% aqui Já da capacidade do tanque granelheiro Da máquina A fazenda do Guilherme Tá lá parada também, né Por causa que daí A gente não entrou mais jogar, galera Depois do último vídeo Que saiu aqui do Farminópolis Tô entrando hoje aqui no farm Que bem dizer Pra jogar E pra gravar também, né Mas agora vai voltar ao normal, galera Podem ficar tranquilos Que o canal vai voltar ao normal Todos os dias E vai encher a máquina Bem no meio da fileira, né Como é que eu vou trazer a bazuca aqui Eu já nem eu sei Eu vou dar uma limpadinha aqui, galera Só pra eu conseguir descarregar aqui A máquina, tá Deixa eu ver aqui Eu vou cortar um pouco aqui, ó Deixa eu ver Agora a gente dá um ré, né Deixa eu ver aqui Beleza Vamos dar um rézinho aqui, ó Agora E também, galera Eu vi vocês comentando No último vídeo Que saiu Esses dias aí Quando saiu o último vídeo Nem eu lembro mais Que vocês comentaram Pra gente pegar outra máquina Sim, a gente vai comprar Outra colheitadeira Quando a gente Mais pra frente Tipo Na próxima sábana Provavelmente a gente vai trocar Por causa que a gente vai vender A 15,50, tá A 15,50 é a máquina mais velha Que tem aqui na fazenda E daí vocês deixaram Bastantes sugestões De máquina aí Pra gente tá comprando Aí eu vou ver Aquela que é mais barata Também E que vale a pena comprar, tá Aí a gente vai trazer Aqui pra fazenda Beleza Por enquanto Essas duas aí Mas A 15,50 vai embora sim Podem ficarem sossegados E deixarem aí nos comentários As máquinas Que vocês querem, né Eu vi vocês comentando Máquina da John Deere Da New Roland Da Massey Da Kaze Da Valtra Também eu vi vocês comentando Então isso é bem bom, galera Porque a gente tem Bastantes opções, né Pra comprar mais pra frente Vou esperar descarregar Aqui a máquina Aí a gente já Continua a colheita Aqui, né Do nosso milho Vamos lá Galera, esse vídeo Até vai ser mais curto, tá A gente vai gravar aí 15 minutos Hoje só Só pra gente voltar O canal Ao normal Beleza Aí Depois volta Os vídeos do Farminópolis Com 20 minutos Tá Aí Mais pra frente Beleza Aí o Guilherme Volta a gravar Também Ele vai gravar Provavelmente Pro canal dele De volta Também E a gente vê Aí a gente vai Se ajeitando Com o tempo De novo Beleza, galera Quero agradecer A todos vocês Também Que a gente chegou A 3.300 Inscritos E só vamos Chegar nos 4.000 Logo, né Antes do Final do ano Melhor ainda, né Galera Vamos lá Vamos fazer a borda Aqui da lavoura Aí a gente sai Lá na ponta Já, né Fica melhor Pra Bazucar Também Depois, né Essa plataforma Galera Ela parece ser Bem grande Pra máquina Mas tipo Ela fica boa Por caso Que o cano Da máquina Consegue descarregar Bem tranquilo, né Aí fica bom Pra máquina E daí a gente Cole mais rápido Também, né Comprar uma plataforma Muito pequena Pra demorar demais Fica ruim, né Eu vi vocês Comentando também, galera Pra gente Trocar De Coisa, né De Caminhonete Sim, galera Vamos trocar assim De caminhonete Aqui da fazenda Tá Vamos só Eu tô Na dúvida, galera Eu quero que vocês deixem Sugestões de caminhonete Aí também Pra gente trocar Que pode ser Então que amanhã No vídeo de amanhã Galera Que sai às nove horas A gente já esteja Com a caminhonete nova Aí a gente compra A caminhonete amanhã Beleza Se vocês quiserem, né Deixa nos comentários E coisa aí Eu decido, né A qual eu vou pegar Aí depois Mais pra frente A gente pode pegar A outra E tudo mais, né Tem bastante caminhonete E ir pro farming Eu sei Aí dá pra Fazer uma frota De caminhonete Bom, já vai encher O granelheiro de volta Galera Caramba Tá rendendo um milho Olha só Já encheu Caraca Pegar a bazuca aqui Pegar o temizera O temizera Aqui é bruto No último episódio A gente flipou ele Pra quem não conferiu O último episódio A gente flipou ele E ele tá com velocidade De cruzeiro A 10 km por hora Porque eu não sei Ah tá, galera Por causa que a gente Tava colhendo No último episódio E eu fiz Como é que é Eu fui do lado, né Da máquina Pra descarregar Aí a gente ativa A 10 km por hora, né Pra ir mais tranquilo Bom, vamos Descarregar aqui A nossa S540 Os nossos animais, galera Tem bastante lã Eu não me lembro Se eu mostrei pra vocês No último episódio, galera A quantidade de lã Que tem aqui das ovelhas Ó, mas tem Deixa eu ver Tem quase 8 paletes Tem 6, 7 paletes Galera de lã, tá Tem 7 paletes de lã Tem um outro palete Se formando aqui já, ó E as ovelhas Tão com o tratamento, galera Com as comidas Todos em dias, ó Tipo Produtividade 99% A limpeza tá boa A água também Capim As galinhas também, galera Tudo organizado Olha só Tem bastante ovos também, galera Pra vender aqui Então a gente tem que vender Daqui uns dias E vamos lá, galera Já terminou Descarregar a máquina aqui? Beleza, melhor ainda Vamos fechar o cano E vamos Continuar a colheita aqui, né Vamos que vamos, galera A gente tem que abastecer Essa máquina, né Ó, tá precisando abastecer Na verdade Tem mais da metade, né Mas tranquilo Tá de boas por enquanto Vamos virar a borda aqui, né Fazer a curvinha aqui Bem certinho Galera, na verdade Eu tô com vontade De plantar milho de novo E plantar milho Na lavoura nova Que a gente comprou Na safra passada Não É, na safra passada, né Que foi Ou foi nessa safra Foi nessa safra Que a gente fez a primeira colheita Na lavoura nova, né Que eu acho que a gente até colheu No último episódio, galera Se eu não tô enganado, hein Eu acho que foi sim No último episódio A gente colheu a lavoura nova Tá certo, galera Eu acho que foi sim Se eu não tô enganado É mais ou menos Por aí Mas tranquilo É uma lavoura bem grande, né Até, tipo Na próxima safra Eu quero comprar essa de soja Aqui do lado, galera Se eu conseguir Porque Eu já tenho dinheiro No caso pra comprar, ó Como vocês podem ver Mas Não vou comprar agora Por quê, galera Porque eu quero comprar Uma máquina maior E eu quero ver se eu pego O tandem Pra plantadeira Da jato É jato, né Da plantadeira da jato A meridia 200 que a gente tem Aqui na fazenda Aquela alaranjada É preta Pra quem não sabe, né Aí eu vou colocar o tandem Porque os caras lançaram O tandem pra ela Então eu tenho que atualizar A plantadeira Pra pegar o tandem, né Aí, galera A gente compra O tandem E coloca No outro TM Que a gente tem Ou a gente compra Um trator maior ainda, né Trator maior, galera Eu acho que daí Eu teria que abaixar, né Deixa eu ver Porque de mod, galera Trator grande aqui A gente não tem Eu e o Guilherme Mas daí dá pra gente Abaixar um trator maior Tipo, eu até poderia Comprar esse T7, galera Mas o T7 O Guilherme já tem, né Eu acho que daí Ficaria estranho Comprar outro T7, né Ah, eu acho que não Ou a gente pode pegar Um trator da John Deere Quem sabe, né A gente pode abaixar Um trator da John Deere Aí, talvez Tava vendo aqui, galera Se a gente tem Alguns tratores Mas a gente não tem Tratores grandes não, hein Mas beleza Não dá nada não Vai encher aqui já O granelheiro de volta 80 Beleza Eita, liguei o trator Errado, hein, galera Vamos descarregar Essa bazuca aqui Lá no caminhão já Porque tá 74% Tá no 74% Não vai um granelheiro cheio É o próximo granelheiro No caso Vamos descarregar aqui Agora só ficou chato Porque não tem lona no caminhão, galera Mas não faz mal, não, né Eu não sei, galera Por que que tá bugando Se alguém souber aí Deixa nos comentários aí O por que que tá bugando E eu não consigo tirar A lona dos caminhões, tá Tipo, das carroceria, no caso Em todos os saves, galera Tipo, eu posso comprar Até sendo sem mod No caso Sem mod, não Aquelas que são De mod Mas que tão no mod hub, galera No caso Eu não consigo tirar a lona Nem daquelas carretas E De nenhuma, no caso Aí se eu sair do jogo, galera Tipo, eu comprar Sair do jogo, no caso E comprar Entrar de volta Eu consigo tirar a lona Mas se eu Tipo Vender Aquela carroceria E comprar outra No mesmo save Sem fechar Eu não consigo tirar a lona, galera Tipo, vulga A lona Não sei por que Mas beleza E já da bazuca Não, galera Da bazuca Eu consigo tirar Bem tranquilo, né Mas beleza, galera Vamos finalizando por aqui Mais esse episódio Da nossa série Episódio 57 Pra quem não sabe Que print, hein Olha só Mais Então, galera Era isso Espero que vocês gostem Do retorno do canal Aí O canal Vai voltar ao normal Podem ficarem Tranquilos Eu não desisti do canal Jamais E é isso, galera Então, forte abraço a todos Um ótimo Uma ótima sexta A todos vocês Galera É nóis Valeu Falou, galera Tchau, tchau